Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. É noite. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Bilu. Sim, Bilu! Desligar o rádio? Tá, vou desligar. O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Dá um sinalzinho de luz. Agora estou vendo. Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Dá a cabeça, né? Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Sim, apaga. Apaga a luz. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... você conhece mesmo. O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância a ser metida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado. e desaparece na escuridão. E desaparece na escuridão. E desaparece na escuridão.